Desde uma casa assombrada Até uma janela ocultada Bem vindos ao canal Rafael Ferpa Se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações Prestem bastante atenção nesse endereço que está na tela 33 NY69 em Camden, Nova York Nessa rua que vocês estão vendo tem uma mansão que esconde um mistério E o Google Maps só o que fez foi aumentar esse mistério Eu vou começar aqui pela lateral da casa Repare que não se trata de uma casa comum e sim uma mansão Na lateral da mansão aparenta estar tudo normal E agora vamos dar a volta e ver o que está oculto na frente da mansão Deixa eu posicionar aqui melhor para que vocês vejam exatamente o que tem ali Preste atenção que o Google acabou ocultando todas as janelas do terceiro andar da mansão Antes de mostrar o que tinha ali eu quero contar para vocês a história dessa casa Por isso vamos voltar um pouquinho no tempo Essa é uma foto antiga que foi tirada dessa casa Essa casa ficou conhecida como WH Dorrance House Mas dizem que muitas coisas estranhas aconteceram aí desde o início que ela foi construída E ela foi construída aproximadamente no ano de 1880 A família que era dona da casa era uma família muito rica E depois já nos anos de 1900 quando alguns familiares perderam a vida Coisas estranhas começaram a acontecer ali Coisas que muita gente só acredita vendo Até mesmo anos depois quando outros moradores chegaram na mansão Viram vultos estranhos Era como que eles se sentiam observados o tempo todo Como se alguém estivesse olhando para eles Parecia até que uma força maligna estava no local Isso porque os objetos se mexiam sozinhos As luzes piscavam ou queimavam e até mesmo era possível ver orbs Orbs é a energia concentrada de um espírito Preste atenção no canto esquerdo desse vídeo que aparece um orb E em seguida o quadro começa a se mexer do nada Repare que assim que o orb se aproxima do quadro ele começa a se mexer Conforme os dias iam passando os antigos moradores da casa ficavam cada vez mais assustados Eles escutavam passos e uma voz estranha Frequentemente eles viam vultos estranhos ali Só que dizem que vultos escuros são coisas do mal Muitos dizem que pode ser ainda pior como o povo das sombras Um site de vendas de imóveis disse que os donos mais recentes compraram a casa por 234 mil dólares Misteriosamente pouquíssimo tempo após eles terem comprado a casa já estavam vendendo por 169 mil e em seguida para 105 mil dólares Essas fotos que vocês vão ver a seguir são fotos reais da casa Dizem que os compradores chegam na casa dão uma olhada a maioria se sente mal e vão embora Alguns clientes disseram escutar passos aí nesse escadarão mas não tinha ninguém no local Ao menos ninguém convida Agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos que foram tiradas antes de o Google Maps ocultar as janelas E o que apareceu ali não deveria estar lá Estranhas marcas de mãos apareceram nas janelas Só que segundo os atuais donos inclusive o corretor de imóveis ninguém entra ali sozinho E eles não sabem de onde veio essas misteriosas marcas de mãos nas janelas E aí você que está assistindo acredita que esse local realmente está assombrado Seria essa mais uma prova de que o sobrenatural realmente existe Seria possível isso ser um aviso de que algo estranho está ali Especialistas no sobrenatural realmente dizem que os espíritos podem se comunicar Inclusive se manifestar deixando uma marca ou até mesmo movimentar as coisas E será que realmente essas mãos são dos antigos moradores? Estou dizendo dos moradores que perderam as vidas ali E se você realmente curtiu esse vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal E a compartilhar com seus amigos Quem quiser ver a anunção pelo Google Maps eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal